Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Out Included na nossa base das guerreiras e eu estou na sequência aqui do episódio passado, inclusive estava até desconstruindo aqui quando eu terminei o episódio passado, se eu não me engano. Bom, vamos lá, eu estava falando a respeito de simplificar as coisas no jogo e eu acabei complicando aqui no final, não adianta, sempre tem que dar aquela cagadinha. O que acontece, colocar um sensor aqui funciona? Funciona, mas o problema do sensor aqui é que esse bloco aqui vai acabar ficando no vácuo, esse bloco aqui vai acabar ficando no vácuo. Então o ideal é que a gente tire esse bloco daqui, então tem que demolir esse bloco aqui e colocar outro bloco aqui, vai impedir que os duplicantes entrem aqui? Sim, mas a gente não precisa que os duplicantes entrem aqui, depois a gente pode fazer uma entrada por outro lugar com o airlock. Então esse dispositivo aqui, ele não faz diferença aqui pra gente, deixa eu até te remover aqui, não faz diferença aqui pra gente porque a gente pode abusar ainda mais da mecânica, que é colocando o bloco aqui. Se eu pôr o bloco aqui, esse material que está se formando aqui embaixo, ele vai se formar aqui, porque ele não se forma aqui também onde está o vácuo, pode ver que ele está procurando o lugar mais próximo pra se formar aqui. Então se eu fechar esse local aqui, ele vai se teleportar provavelmente pra cá, essa água aqui, esse gelo no caso que está pingando lá embaixo. Ele vai se teleportar provavelmente pra cá, tá? Então, aí eu só vou, a única coisa que não vai acontecer aqui é eu não conseguir passar os duplicantes pro lado de lá, né? Então eu vou remover esse bloco daqui, posso remover também essa escadinha daqui. Ó, e agora vai manter, vai manter-se a mecânica, né? O hidrogênio, ele vai ficar agora só nessa parte de cima aqui, tá? Eu posso ainda puxar mais um bloco, posso puxar mais um bloco, posso puxar quantos blocos eu quiser pra cá. Desde que eu deixe um de espaço só pra entrar hidrogênio, tranquilo. Tá, então eu vou remover esse bloco daqui. E talvez eu não devesse ter tirado o cabo de automação. Por quê? Porque eu poderia colocar um sensor de pressão aqui agora, né? Porque aqui sim, aqui eu poderia colocar, porque vai subir de qualquer jeito, né? O hidrogênio não vai conseguir se segurar aqui. O que eu posso fazer aqui é o seguinte. É, colocar... Demolir aqui também. Demolir aqui também e controlar essa pressão através de uma porta, talvez. Demolir essa parte aqui também. E aí eu controlaria essa pressão aqui através de uma porta. E aí eu colo... Essa parte aqui ficaria no vácuo e o hidrogênio continuaria subindo. Né? Mas dessa forma aqui é bem melhor do que pôr o sensor aqui, tá? De hidrogênio. Então, por exemplo, se eu colocar... É... Se eu colocasse o sensor aqui agora, seria muito melhor. Né? Porque nesse ponto exato aqui, quando aqui ficar no vácuo e aqui não for mais hidrogênio, o gás vai subir, né? O... Vai acabar subindo de qualquer maneira o gás. Inclusive, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra deixar essa água ir embora. Porque ela pode congelar aqui dentro do cano. Então, acho que o ideal é eu puxar mais um cano pra cá. Tirar esse degrau daqui. Colocar uma saída de líquido aqui. E... O que que tem lá embaixo? Não pode cair lá. Tá, vou fechar aqui então. Colocar aqui... Dois blocos aqui. Né? Pra não cair água ali no centro ali. Secar essa parte. Vamos preparar aqui tudo aqui pra... As gotas de água que vão cair lá. E... E aqui. E aí eles vão fazendo esse serviço. Bom, enquanto eles vão fazendo isso, o que que eu quero fazer aqui nesse episódio? Eu quero começar a dar uma direção aqui pra minha produção de oxigênio que tá muito ruim. Né? Eu tô pegando mais duplicantes aí. Tá muito ruim e eu quero fazer um negócio legal. Eu tava pensando em fazer minha produção de oxigênio dos dois. Lá vamos ver o que tem de bom aqui pra gente. Eu preciso de mais duplicantes? A Larisa tem 11 de ciência? Eu preciso de duplicantes com bastante ciência ainda? Não, né? Não, já tenho duplicantes boas, é com ciência. Pedreira, cuidador, assassino de planta. Pilotagem, força e criatividade. Ah, larva do óleo? Olha que legal! Ah, é porque eu cheguei lá... É verdade, eu vou pegar aqui, ó. Larva do óleo, pronto. Tá. Enquanto isso, vamos lá. Eu já vou começar a preparar aqui o que eu quero fazer. Eu vou puxar... O que é que tá nessa velocidade aqui, mano? É a Edna. A Edna entrou no episódio passado, não foi? Ué, Edna, você tá muito devagar. Vamos dar um... Deixa de trajes aqui pra você. E acho que agora você vai melhorar, hein? Ela tem que ir lá pegar o poderzinho lá na impressora. Ela tem que ir lá pegar o poderzinho lá na impressora. Vou puxar aqui em linha reta. Deixa eu ver. É, vou puxar aqui em linha reta. Tirar quatro de altura aqui, né? Blocos aqui vão sair. Esses aqui depois eu troco. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma mega produção de hidrogênio e oxigênio. Mas eu quero fazer em termos de escala mesmo, né? Porque aí o cara pode simplesmente chegar agora e... É, mas você falou que é melhor fazer as coisas assim. Peraí, 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 peraí. Fica pingando lá embaixo. Traz pra cá. Já tranca aqui alguém, por favor. E aqui eu vou colocar um sensor de temperatura. Assim. De temperatura de cano. E aí toda vez que a água estiver abaixo de dois graus. Isso aqui abre, né? Pra fazer a ciclagem da água aí. Aí cai um pouco d'água aqui, mas não tem problema não. Então vamos lá. Eu quero forçar essa daqui, né? Eu quero forçar esse lado aqui. Vambora. Então... O que eu vou fazer aqui? Eu preciso produzir mais metal refinado, né? Acho que... Vamos ver como é que tá essa produção aqui. Eu vou deixar o cobre aqui. Eu vou deixar o cobre no infinito. Deixar o cobre no infinito aqui. Vamos providenciar aqui algumas coisas. Vou fechar logo essa parte aqui. E aí eu vou pôr aqui o armazenador. Assim. É, é verdade, né? Aqui a parte dos Drekos, eles estão entrando sem traje, né? Pelo menos por enquanto, né? Aí eu vou dar uma direção pra eles com o traje aqui. Mas aí provavelmente eu vou usar sistema de tubulação. Deixa eu proibir a passagem deles pra cá sem traje. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que proibir... Neste ponto... Se eu tirar aqui... Na verdade... Tem que tirar aqui, né? Essa escada... Se eu tirar essas duas escadas aqui, já resolve. Tirar essa escada aqui também. Pra eles só virem com o traje pra cá. Acho que é isso aqui. Acredito que seja isso. Ficou presa, né? Ela vai tentar voltar pra lá. Porque ela tem que voltar. Eu tenho que dar um caminho pra... Caramba, vou ter que abrir aqui. E aqui ela consegue passar... Não, ela tinha saída lá. Ela não sabe porque ela não quis. Deixa eu remover logo essa escada aqui. Pra que eles não passem pra lá sem traje. Igual ela acabou de fazer aqui. Aí, beleza. Eu abrindo só esse bloquinho aqui agora. E aí eles conseguem descer pra lá com o traje. Só pra eles conseguirem escovar os drecos lá, né? Depois eu vou fazer o sistema de tubulação. Vamos lá, eu quero deixar esse negócio aqui legal. Elas estão sem traje aqui. Mas quando elas voltarem pra base a próxima vez... Já vai estar tudo certo. Oxigênio. Se eu for pegar daqui pra lá... Aqui eu tenho que deixar o espaço, né? Então é... Um pra cada. Dois pra cada, na verdade, né? Separar certinho. Aqui daria mais um. Aqui daria mais um. Aqui daria mais um. Certo isso? Até a ponta aqui. E... Tá aqui. Tá certo. É onde eu vou com isso aqui. Por que você tá fazendo mais de 10, Marcelo? Porque não fica ligado o tempo todo no sistema que eu faço atual. Antigamente era limitado a 10, né? Você consumia 10 quilos de água por segundo. Eu acho que é isso, ó. Acho que é isso. Vamos dar uma acelerada aqui. Tem alguém sem traje ainda aqui? Não, né? Beleza. Não estão conseguindo... Ah! Seu burro! Estão pisando aqui e subindo sem traje. Aí, pronto. Agora eles só voltam pra cá com traje. Agora já era. Colapso de teto. Perigo, hein? Se fosse no vinho Ward. Porra, Kelly. Você tinha que se enfiar aí, né, Kelly? Caramba, mano. Construa esse bloco aqui, por favor. Tome daí, Kelly. Cabeçuda. Ah, eu preciso de dois líquidos aqui. E eu talvez esteja gelado demais pra eu trabalhar com água aqui, né? Menos... Eu consigo trabalhar com água poluída e com água salgada. Mas a água salgada é mais pesada que a poluída. Então ela vai ficar embaixo. Ih, que líquido que eu posso... Eu posso usar etanol. Eu tenho etanol suficiente pra isso? Não, não tenho. Eu gastei tudo aqui o etanol, né? Na tela não tem mais. Eu posso fabricar aqui. O etanol que eu preciso é bom que ele dá até uma esquentada ali, né? Na verdade, gelado mesmo só vai estar aqui, ó. Vocês vão morrer aí. Vocês vão morrer aí. Só de olho, só. Teusiane, você vai morrer. Tira esse bloco aqui. Tira esse bloco aqui. Tira esse bloco aqui pra ficar tudo legalzinho, né? Na parte aqui de baixo, eles ainda estão conseguindo passar aqui pra onde, mano? Agora eu tenho certeza que não dá mais pra passar. Ela tava do lado de cá ainda desde a hora que eu não permiti mais a passagem sem traje, né? Acho que foi isso. É, beleza. Tô confiando. Fecha aqui, fecha aqui. Tramba, a Josiane é teimosa mesmo, né? Preciso produzir um pouco de etanol. Eu vou fazer aqui uma refinaria pra gente não perder o destilador de etanol. Não posso colocar ele. Dá pra pôr aqui. Só tira essas escadas. Demora. É porque aí traz pra cá já rapidão o que eu preciso e ele produz um etanolzinho quente. Como eu já não tô mais usando o etanol como meio de energia, então tá de boa. Fecha aqui também. Aí nessa parte inferior aqui. Dá pra pôr escada aqui. Dá pra trabalhar com a escada aqui no máximo. Até aqui, ó. Projeto aqui é megalomaníaco. Então, esse projeto aqui é uma questão de escala só, né? Não tem nada a ver com ser simples ou com ser complicado. Não é complicado, é um projeto simples, mas ele só é grande. É grandioso só. Um projeto que não visa economia. Construíram aqui tudo? Construíram, né? Pra cá eu vou mandar trazer... Minério de... Minério de metal. Minério de cobre. Cube 9. Logística. Coletor aqui. Vai carregar ali. Porque aí os duplicantes não precisam ficar pegando de pouquinho em pouquinho. Isso atrasa muito a produção de metal refinado. O duplicante ficar indo pegar de pouquinho em pouquinho. Coletor aqui alguém. Beleza. Se eu abrir mais dois blocos pra cá, eu já libero esse hidrogênio que tá parado aqui. Chegou alguém, vamos ver. Tô precisando de mais duplicantes, mano. Fica enrolando, não. Opa! Construção. Braço de lá, a mim não tem problema. Roncador também não tem problema. A Katarina é maquinaria, força, roncador, a versão a criatura é iludita. Aqui eu tenho uma ótima, uma ótima construtora. A Lara. Larinha vai vir com certeza, né? Então a próxima a entrar na base é a Stephanie Calazans. Ou Calazans. Quase Calazar, hein? Quase. Senhor dos Anéis, não. Game of Thrones. Tô velho mesmo, viu, mano? Senhor dos Anéis. Fui longe agora. Seja bem-vindo, Stephanie. Obrigado. Tá em pressa? Deixa eu ver o que eu vou fazer com a Stephanie aqui. Eu preciso começar dando pra ela a habilidade de trajes, né? Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Tem que ir pros trajes de cara. Carregamento melhorado. E o restante aqui dos duplicantes, eles precisam... De trajes aqui, ó. Redução de penalidade no ex... Ah, tá. Eu só fui até aqui, né? É esse aqui, ó. Que é o bônus bom. Tem que colocar isso aqui no mesmo duplicante. Ela já tem. Faltou ponto. A Kelly... A Kelly tá estressada. Tem que dar o vestido de trás aqui pra eles aqui, ó. Pra não tomar esse debuff aí. A Jana... Bom, vai, Jana. É, o problema que deu de eu fazer isso aqui nesse momento é que eu não tenho nenhuma estrutura ainda de... É... De recriação, né? Eu não fiz ainda. Mas eu vou deixar pra fazer depois da parte do... Estão com a moral zoada, sim. Porque muitos deles não foram... É... Exercer a folga, né? Eles ficaram construindo ali que eu coloquei sub-10. Ó, a Nicole aqui, ela já é top já, né? Nesse aqui, eu posso dar o que pra ela agora? Esperar, né? Pronto aí, ó. Olha aí, tá top agora, né? Vou até dar um chapéu pra ela de foguete aqui, que ela é braba. Pronto, aí, beleza. Isso aqui vai ajudar bastante, que agora eles vão ficar mais rapidinho aí com o traje. É que eles estavam muito lentos com o traje. Então, essa parte de baixo aqui eles vão acessar pra construir a parte de cima. Eu fiquei de fazer o quê? O destilador de etanol. Né? Ele vai ficar ligado nesse sistema aqui mesmo. Já tem aqui o que eu preciso. Pego o cano. Pode ser cano normal. Tá bom aqui, dá até dar uma aquecida aqui. Traz até aqui. Com a ponte aqui. Vai dar bom, hein? E aí eu uso etanol e salmoura. Olha, já tem até hidrogênio no esquema aqui, hein? Se eu fosse um pouco mais inteligente, eu aproveitava esse hidrogênio aqui. Eu vim morrendo de fome. Trajando. Era nem pra você estar aqui, Jana. Não era nem pra você estar aqui. Você vem aqui porque você é enxerida mesmo. Eu vou levar todo esse hidrogênio. Olha lá, o hidrogênio se juntando aqui. Entrou oxigênio poluído aqui pra ter acontecido isso? Provavelmente sim. Ele vai ser deletado 680 e poucos quilos aqui. 380 e poucos gramas pra continuar. É bom que vai consolidando o hidrogênio aqui, né? Não é tão ruim não, sim. É bom que vai consolidando o hidrogênio aqui. Mas isso aconteceu exatamente pelo fato de eu não ter deixado o sensor aqui de hidrogênio. Porque agora sim, se eu deixasse um sensor aqui quando não fosse hidrogênio, aí eu fazia esse sistema parar. Mas nesse bloco aqui ele não funcionava, tá? No bloco do lado aqui ele funciona, aqui ele funciona, aqui... Até aqui ele funciona. Mas nesse bloco logo abaixo aqui, ó... Não, é burrice. Nesse bloco logo abaixo aqui é burrice. Da onde fica o vácuo. Beleza. Como é que tá a construção aí? Que material que falta aqui? Alumínio. Acho que é por isso que não tá vindo construir. Pior que ainda tem alumínio. Tô impressionado. Minélio de cobre já aqui, ó. Perfeito. Como é que tá a minha produção aqui de... Beleza, guardando materiais. Se eu fizer isso aqui, ó... Vou dar um gás aqui no armazenamento. Rapidão eles colocam 20 toneladas aqui. Eu tiver 20 toneladas, mas eu acho que eu tenho 5. Muito cobre. E 34 toneladas. Rapidinho eles enchem. Alguém traz aqui. Logo a Stephanie, mano. Acabou de chegar e já vai subir lá pra fazer entrega? Porra, que sacanagem. É só deixar carregar aqui, ó... E aí depois eu fico tranquilo. Porque aí vai ficar 20 toneladas aqui de cobre. Eu não preciso mais me preocupar e vir trazer pra cá. Material. Meu Deus. Olha a Stephanie. É ela que tá vindo trazer mesmo? Não. Ninguém tá vindo mais trazer. Eu posso secar toda essa água aqui. Deixa eu só carregar aqui mais um pouco de cobre. Minério de cobre, né? 6 toneladas. 6 toneladas. Isso aqui vai me adiantar bastante. É a brincadeira. Pesão molhado ali o tempo todo. Só alegria. Porque eu quero jogar aqui... É... Mas eu tenho que secar antes. A altura aqui de trabalho... Vai ser no mínimo 3, né? No mínimo 3 de altura. Vou ter que fechar aqui. Vai ser 3. Tem que ser mais um ainda. Não vai dar certo, não. O que é que tá lá? Só tem. Beleza. Tá bom. Tá ótimo, na verdade. Será que essa água aí... Aí, agora sim. Agora secou a água lá. Como é que talvez tenha gelo aqui no caminho e... Eu tenho madeira aqui, né? Porque eu saí no bioma de floresta. Então eu tenho madeira o suficiente pra produzir esse etanol aqui pra... Pra arriscar essa parte de baixo aqui. Se virar água... Pode até ser bom. Se virar água, se a água subir, né? Mas se a água não subir, não é bom não. Se a água... Mas eu acho que ela sobe. Porque senão ela... Ela faz o etanol abrir pros lados, né? Vamos ver. Etanol... Só vai, etanol. Só vai que é tudo seu. Vai empurrando aí que você chega lá. Quanto tem de madeira ainda aqui dentro? Beleza. 540 quilos. Dá bastante. Ele vai começar aí... Porque tem um gás aqui que deve estar segurando ele. Por isso que ele tá indo devagar assim. Quer ver? Ó, tem um oxigênio poluído aqui que tá dando umas travadinhas nele. Porque ele vai empurrar. Ele vai empurrar até chegar lá no canto. E ele não conseguir passar. E aí... O que eu tenho que fazer quando chegar lá? Se a gente der sorte, ele consegue empurrar pra cima. O último gás que sobrar lá. Tem um líquido aqui. Ele não passa mesmo. Vai ter que eu tirar esse monte de tranqueira daqui, né? Botar aqui um... Um cara desse aqui. Certo? Vai aqui, gente. Depois eu vou jogar água aqui, né? Então eu já posso até pôr a torneira. Ó, vamos ver aqui. Não, sobrou o dióxido de carbono ali no fim. Não vai conseguir. Tem que deletar esse dióxido de carbono aí. É um bloco comum mesmo. Quanto ficou? 300 gramas. 350. Eu acho que já deu. Aqui tem quanto? 9 kg. Tá bom. Já deu. Pode tirar essa saída aqui. Depois a gente vai fazer pro outro lado também, que eu quero fazer idêntico pro lado do outro lado. Resolver o que tem aqui, né? Vou abrir aqui, fazer uma escadinha. Pegar mais um duplicante. Tô tentando ter de episódio. Nossa, já vai acabar o episódio. Acho que dá até a gente pegar mais um duplicante. Se for um duplicante bom, né? Agora aqui é só demolir que resolve o meu problema. Quantos quilos aqui? 6 kg. Ele vai espalhar, né? Vai igualar. E aqui na ponta 1 kg e pouco. Tá ótimo. Vai espalhar, vai ficar perfeito. Aqui agora eu vou jogar a salmoura. Aqui antes disso, vamos se livrar aqui das tranqueiras. Coletar somente tudo. Sub-10. E bota esse povo pra trabalhar. Eu deveria fazer isso agora? Não, né? Não. Tá errado. Por que não? Porque ainda vai cair mais material. Eu vou ter que escavar a parte de cima ali. Vou ter que escavar a parte de cima. Então não faz sentido. Vou fazer isso agora. Qual que vai ser a altura que eu vou trabalhar aqui? Então vai ser isso aqui. Esse cara aqui. Se eu quiser eu já posso até jogar salmoura aqui. Dá pra ficar no esquema já. Nesse caso aparecer outro líquido, não tem problema. Algumas garrafinhas boas aí pra gente ficar esperando 3 anos aí, né? 9. Ah, eu quero fazer isso aqui logo pra me livrar dessa parte logo da produção do oxigênio. O ideal é que você faça o mais cedo possível, né? Na sua base, né? Mas eu sempre acabo postergando, né? E aí quando vai ver, já foi. Jogou uma garrafinha de 1ml. Então vai ficar nessa altura aqui. Não. Essa altura aqui. E aqui eu ainda vou subir mais um ainda. Então esse sai. E esse sai. A altura correta é aqui. É 3 de altura, né? E aí vai ter... blocos aqui em cima de segurança. Beleza. Vai estar tudo divididinho. Tudo certinho. Só que eu tinha que tirar esse entulho daqui. Principalmente o gelo. Principalmente o gelo. E aí isso aqui vai ficar mais ou menos assim. E aí aqui como vai ter 3 de altura, eu vou colocar mais 3 pra poder trabalhar aqui dentro, né? Então... A altura... Acredito eu que vai ser... Essa aqui. Né? Porque são 2 blocos. Mais um bloco aqui, 3. O bloco de segurança vai aqui. Sobrou 4 de altura ainda. Vixe. Tranquilo. Abre aqui. E essa parte aqui. Agora sim. Constrói isso aqui rapidão. Beleza? O que faltou ainda aqui? Faltou alguma coisa importante aqui? Acho que não. Vou colocar a torneira aqui dentro. Porque aí, de qualquer maneira, eles vão trazer pra cá a salmoura. Não passa salmoura aqui perto, eu acho. Se passasse, era 2 palitos, né? Nossa, eu tenho salmoura ainda nesse cano aqui, ó. Porque ninguém usa esse chuveiro. Pelo menos por enquanto. Isso aí, boa. Isso, perfeito. Não, continua. Pode jogar mais tranqueira aí. Muito bom. Beleza, como isso aqui vai demorar um pouquinho... Vou finalizar... Ih, caramba. Caiu água aqui nas plantas. Aqui, ó. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Continuar essa construção aqui, né? Gosto de mostrar essas construções aqui. Não gosto de fazer timelapse. Porque tem mecânicas envolvidas que tem muita gente que se enrola, né? Então eu gosto de mostrar. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 Falou.